TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, Escala Modas, SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha, Autoescola do Vale, formando bons condutores E Tofnet Fibra, internet de qualidade Amanhã, quarta-feira, vários municípios brasileiros não terão a vacina Aqui no município de Euclides da Cunha, tudo normal Amanhã e depois serão vacinados três categorias de saúde São eles, trabalhadores de saúde, farmacêuticos e atendentes de farmácia O local da vacina será aqui, no PSF do bairro Duda Macário Agora veja quais são os documentos Contra-cheque, documento com foto, CPF, cartão do SUS e cartão de vacina Para os profissionais de saúde autônomos, acrescentar a declaração de imposto de renda de 2019 e 2020 Para comprovar essa atividade Agora nós vamos passar uma matéria no que diz respeito à escala modas Vocês estão sabendo que domingo será o dia das mães E a escala modas estará sorteando vários prêmios para você Compareça na escala modas Assista a matéria Helena, o que a escala modas tem para o dia das mães? A escala modas preparou muitas novidades A contar também com sete sorteios que acontecerá dia 8 Serão quatro vale-compras de R$ 150, um vestido da Comodores, um vestido da Meia Louca e um conjunto da Elô Também preparamos um cantinho todo especial para você vir tirar sua selfie e registrar esse momento Então, corre para a escala modas e vem comprar o seu presente para valorizar aquela que você mais ama Então, está aí Não vamos perder essa oportunidade A escala modas está aqui em Ocris da Cunha, na Avenida Rui Barbosa, no centro da cidade Vem para a escala modas Compareça na escala modas e participe dessa premiação Agora, não se esqueça Amanhã, quarta-feira e quinta-feira, dia 5 e 6, três categorias de saúde serão vacinados Trabalhadores de saúde, farmacêuticos e atendentes de farmácia O local aqui no PSF do bairro Duda Macário E outra notícia importante, dia 7, sexta-feira, serão vacinados os trabalhadores de educação com 50 a 59 anos O local de vacinação no Colégio Modelo, ali quase em frente ao antigo fórum aqui na cidade de Euclides da Cunha Antenor Júnior, para o Euclides Notícias Antenor Júnior, para o Euclides Notícias